Oi meninas, tudo bom com vocês? Hoje a gente está no último vídeo da nossa série de como começar a transição capilar. Se você é nova por aqui e não assistiu os primeiros vídeos, eu vou deixar eles aqui em cima no card. É só você clicar aqui que você vai assistir os primeiros vídeos dessa série. E se você já assistiu todos eles, o tema do vídeo de hoje é reconhecimento e autoaceitação. Eu costumo dividir a minha transição em fases. Hoje eu estou aos 9 meses da minha transição e sem dúvidas alguma a fase de reconhecimento e autoaceitação foi a mais linda que eu já vivi até aqui. Eu tenho muito orgulho de ser passada por essa fase porque eu me descobri muito mais forte do que eu pensava que eu fosse. Chega um momento na transição em que a gente se sente a pessoa mais feia do mundo. Mesmo que a gente às vezes tenha pessoas nos apoiando na nossa decisão, o que parece é que a gente está sozinha nessa. Nos sentimos horríveis, sabe? E isso chega a ser desesperador. Eu me lembro nitidamente de dois dias em que isso aconteceu comigo na minha transição capilar. Aconteceram muitas outras vezes, sabe? Mas esses dois dias em especial, eu chorei muito, chorei muito mesmo. E quando não tinha mais lágrimas nenhuma, eu orei. Quando chegam esses dias difíceis na transição, é importante que você tenha um momento sozinha em que você possa colocar tudo que você está sentindo para fora. Desabafar mesmo, sabe? Chorar alivia muito. Mas eu costumo dizer que orar, além de aliviar, te impulsiona a não desistir. Por isso que sempre, quando eu estou passando por isso, além de chorar muito para desabafar tudo que eu quiser para desabafar, eu também oro. E o dia que eu consegui vencer essa fase da transição foi um dia inesquecível. É até hoje um dia inesquecível para mim. Eu estava mais ou menos com três meses de transição. Foi quando eu decidi parar de usar o secador e a chapinha. Porque na minha transição, até os três meses, eu usei meu cabelo escovado. E nesse dia eu decidi parar de usar. Aí eu resolvi testar texturizações. E foi a primeira vez que eu testei a texturização de papel alumínio. Foi incrível me ver com o cabelo cacheado, aquele volume todo. Mesmo que não fossem meus cachos naturais. Mas há mais de seis anos eu não me via cacheada só com o cabelo liso. Sempre que eu lavava, eu nunca deixava ele secar natural. Eu sempre escovava. Ou então, depois que eu comecei a fazer progressiva, ele já secava liso. Então há mais de seis anos eu não via meu cabelo daquele jeito. Eu confesso que quando eu olhei no espelho, foi assustador, sabe? Não estava feio, estava lindo. Mas eu já não me reconhecia mais com o cabelo cacheado. O que parecia que era que eu estava olhando para o espelho e enxergando a outra pessoa, sabe? Era muito assustador. Aí eu peguei uma cadeira, coloquei na frente do espelho, sentei. E eu vou tentar falar aqui para vocês o que eu falei para mim naquela hora sem chorar. Eu olhei atentamente para mim na frente do espelho. Olhei para cada detalhe de mim, cada detalhe do meu cabelo. E eu falei assim, essa é você, essa é a Ludmilla. Eu já vou cheirar. Essa é a Ludmilla. Seu cabelo é cacheado. Ele é cacheado, ele tem frizz, ele tem volume. A raiz dele é alta. E ele é muito lindo. Você não é feita só de cabelo. Seu corpo inteiro, da cabeça aos pés. Cada detalhe é lindo. E o seu cabelo cacheado é só uma coisa linda a mais em você. É incrível falar isso de novo, porque a sensação é de que eu estou vivendo tudo aquilo de novo. Esse dia é inesquecível para mim. Pronto, naquele momento ali eu já consegui me reconhecer, saber quem eu realmente era. E a partir desse dia minha vida nunca mais foi a mesma. Esse momento mudou a minha vida, realmente. Só lembrando que você não precisa fazer texturização para ter essa mesma experiência que eu tive. Lava o seu cabelo, usa um tipo de creme para o seu tipo de cabelo natural. Faça uma fitagem e deixe o seu cabelo secar naturalmente. Provavelmente sua raiz já está grande, né? Se senta na frente do espelho e conversa com você. Se reconheça como você é, sabe? Se aceite como você é. Tenha essa conversa franca com você na frente do espelho, do mesmo jeito que eu tive. Gente, eu falo por experiência própria. Isso é libertador. E tenha certeza que você é linda do jeito que você é. Então a gente termina por aqui, amores. Essa série de vídeos sobre o início da transição capilar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quero que vocês deixem aqui embaixo sugestões de vídeos para mim. E se você é nova por aqui, se inscreva no canal. Se você tiver alguma dúvida sobre transição capilar, talvez eu possa te ajudar. Deixa sua dúvida aqui nos comentários também. E se você gostou desse vídeo, clica no joinha antes para mim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho! 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 Obrigado.